Olá pessoal, tudo bem? Sou aqui do portal imobiliário Alto Pedroso Imóveis Vamos apresentar a nossa página Especializada na comercialização de imóveis no Parque Paulistano É um bairro que fica no distrito do Jardim Helena São Paulo, Zona Leste Nosso intuito aqui foi proporcionar a você, usuário Uma página direto ao ponto Você tem os cards principais, apartamentos, casas de sobrados Se você quer visualizar apartamentos no Parque Paulistano, é só clicar Casas no Parque Paulistano, mesma coisa, sobrados também E imóveis comerciais, uma novidade aqui, tudo que tem lá no bairro O mapeamento imobiliário feito pela Alto Pedroso Imóveis É fruto de uma parceria com o portal Banco dos Imóveis Onde vários bairros de São Paulo, parceiros, corretores de imóveis e imobiliárias Fazem parte deste nosso case de sucesso Compartilhando as informações Para que corretores, proprietários e imobiliárias possam fazer negócios mais rápidos Aqui você é convidado a cadastrar Cadastrar o seu imóvel aqui no Parque Paulistano Só clicar no link aqui Já vai abrir a nossa tela de cadastro Se você tem propriedade à venda ou locação aqui no Parque Paulistano É só cadastrar aqui o nosso card Você clicou lá, cadastrar imóvel, anunciar imóvel Já aparece aqui o passo a passo Ou se você achar o jeito tradicional mais fácil Clica no WhatsApp flutuante E já manda todas as informações, correto? Voltando para a página de imobiliária no Parque Paulistano Nós criamos aqui também um mapa do bairro Onde temos todas as informações que você precisa saber aqui Tudo o que tem próximo Padarias, mercados, farmácias, hospitais, academias, escolas Clicou em escolas? Todas as escolas aqui Que fazem parte das proximidades da localização do Parque Paulistano O Jardim Helena, tudo aqui O mesmo Se você quer saber sobre hospitais Vão aparecer os principais hospitais aqui Padarias Várias padarias no bairro E aqui conta um pouco da história da Autopedroso Imóveis no mercado imobiliário Desde quando nós começamos A internet da época que era as listas amarelas Nós começamos essa parte da internet As informações Aqui os prêmios Que nós ganhamos aqui O Top of Quality Melhor site de negócios imobiliários 2014 a premiação de melhor portal Todas as indicações e prêmios aqui Do portal Autopedroso Imóveis Então pessoal, apresentando aqui a página Para que vocês possam procurar aqui Vou aqui em Sobrados Sobrados aqui no Parque Paulistano Tem tudo aqui bonitinho Para que você possa visualizar Então a apresentação da página imobiliária No Parque Paulistano É um site especializado Na comercialização Compra, venda, locação, permuta Aqui no Parque Paulistano Faz parte do Jardim Helena Aqui na Zona Leste Em São Paulo Pessoal, forte abraço Tragam seus imóveis aqui Parque Paulistano Jardim Helena Zona Leste em geral É só cadastrar Muito obrigado Forte abraço a todos